Bom dia gente, nós estamos aqui em frente à Igreja Universal Reino de Deus em São Conrado, trabalhadores e trabalhadoras organizados que são proprietários de boxe aqui na entrada da favela da Rocinha estão reunidos presteando uma conversa com o secretário de obras da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, do governo Crivella eles estão muito insatisfeitos e querem uma palavra para poder esclarecer sobre a questão do tomógrafo que o Marcelo Crivella, prefeito, portanto quer de maneira arbitrária instalar na Igreja Universal Reino de Deus uma vez que ele foi pensado, destinado para a UPA da Rocinha além disso, o prefeito determinou que quer fazer uma estrada uma entrada que dá acesso à Igreja Universal Reino de Deus e essa estrada vai impactar, prejudicar trabalhadores e trabalhadoras que têm boxe, nesse caso o camelódromo seria destruído esses trabalhadores ficariam desempregados sem ter o que levar para casa, no momento de pandemia e de crise frente a esse impasse, o tomógrafo não vai ser instalado na Igreja Universal e a nossa reivindicação que seja instalado na UPA e muitas vidas correm risco, portanto Gilson vai dar uma palavrinha Gildo vai dar uma palavrinha para vocês sobre essa querela e então, a nossa indignação porque tendo lugares para eles abrirem aqui a entrada na Igreja Universal o que é que eles estão fazendo? eles querem abrir uma lareira dentro do camelódromo prejudicando mais de 100 famílias e mesmo assim que a justiça embargou a obra e mesmo embargada a obra continua e ninguém nos dá satisfação querendo dar uma calça riada no pessoal e destruir o trabalho das pessoas e esse tomógrafo, na verdade, nós sabemos que isso é política isso não é para atender a comunidade da Rocinha porque se fosse para atender a comunidade da Rocinha estaria instalado na UPA não aqui uma obra eleitoreira o prefeito não procura ninguém para conversar e quer fazer da moda banguça e dar satisfação a ninguém Gil, são quantos trabalhadores e trabalhadoras que tem box aqui no camelô da favela da Rocinha que ele quer dispersar? são 216 boxes, atendem a mais de 840 famílias juntos trabalhadores 840 trabalhadores e com esse passe, Gil, quem paga a conta quem corre risco de morrer são moradores e moradoras da Rocinha porque uma vez que tem esse impasse não se instala o tomógrafo aqui não se instala onde deve ser instalado na UPA da Rocinha quem paga com a vida são os moradores e moradoras da Rocinha uma vez que a Rocinha é onde tem maior índice de infectados e de óbitos você confirma isso? a Rocinha tem o maior índice de tuberculose do Brasil e com essa doença está afetando a comunidade então isso aí que o prefeito está fazendo está cometendo um crime usando politicamente a obra da Rocinha já era para estar instalado na UPA salvando vida mas eles continuam fazendo obra habitária no local de propriedade deles em benefício deles, obra eleitoreira então querendo que as autoridades tenham providência imediata porque não estão respeitando o embargo da justiça imagina a gente que são trabalhador e morador da comunidade exigindo providência da justiça imediata mas o intuito do Crivella não é fazer nada o intuito dele é aumentar a igreja ele sempre teve de olho nesse terreno dos camelógenos então nós vamos ser prodificados tem pai de família, mãe de família que depende disso aqui que não tem renda nenhuma eu acho uma sacanagem o Crivella um homem que ele se diz que é de Deus entendeu, fazer uma covardia desse com trabalhador com mulheres guerreiras com mulheres da comunidade que lutam para ter seu pão de cada dia eu acho uma sacanagem da parte do Crivella entendeu, eu acho uma sacanagem muito obrigado qual o nome da senhora? Maria B6 muito obrigado, dona Maria Mercedes eu estou indignado com isso porque eu dependo da minha barraca eu dependo da minha barraca muito obrigado, dona Maria como vocês podem ver isso aqui não é uma fake news hoje são dia 14 de maio e trabalhadoras e trabalhadoras indignados de uma maneira muito correta porque depende do camelógeno depende da sua força de trabalho para levar o pão para casa estão sendo impedidos de trabalhar por conta de uma atitude arbitrária do governo Crivella muito obrigado boa tarde obrigada obrigada obrigada